Você sabe o que é folclore, vou lhe dar explicação É tudo aquilo que vem do povo e nasce livre do coração É tudo aquilo que vem do povo e nasce livre do coração Tem a lenda da mãe da Uá, tem a história do Saci Do Curupira, Vitória, Reza Do Caipora, Jurupari Tem cantigas de criança Tem modinha, tem o hindu Tem muito frevo, baião e samba Cateretê e maracatu Tem muito frevo, baião e samba Cateretê e maracatu Os ditados populares mostram que o povo sente Quem não tem cão, caça com gato Olho por olho e dente por dente Quem não tem cão, caça com gato Olho por olho e dente por dente Minha terra tem de tudo Tem angu, tem unguzá Tem carne seca, tem rapadura Tem caruru, tem batapá Tem carne seca, tem rapadura Tem caruru e tem batapá Isso tudo pode crer Foi do povo que saiu É o folclore da minha gente Da gente boa do meu Brasil É o folclore da minha gente Da gente boa do meu Brasil